Olá, estamos de volta com mais um Instagram Live das Nações Unidas e agora com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer. Isso. Presidente, qual é a mensagem que Portugal traz para a Assembleia Geral? Quatro mensagens curtas. Primeira, Cimeira do Clima. Esta Assembleia Geral ficará conhecida pela Assembleia Geral do Clima. Segunda mensagem, em 1929 nasceu a Liga das Nações. Em 1939 havia a guerra. Não vamos cometer o mesmo erro. As grandes potências não estarem lá ou estarem mal ou criarem problemas e para o ano vamos celebrar 75 anos de ONU. Terceira mensagem, migrações. Problema global, resposta global, como também no clima. Quarta mensagem, educação. A educação essencial. Uma sensação muda a mentalidade mudando a educação. Uma mentalidade para a paz, multilateralismo, para o papel de organizações internacionais, para o combate a alterações climáticas, para a compreensão das migrações. Tudo isso exige educação. Presidente, alterações climáticas afetam o mundo inteiro e afetam Portugal também. Como Portugal tem feito para minimizar ou mitigar os efeitos das alterações climáticas? Portugal decidiu definir um roteiro de neutralidade carbónica 2050, com metas ambiciosas já em 2025, 2030. E começou já. Já submetiu internacionalmente, já começámos a aplicação. Nós já temos 54% de energia renovável. Portanto, estamos galopando nesse domínio. Não é só fixar objetivos, é concretizar objetivos. E vamos encerrar com migração, presidente. Portugal é um país que não só exporta migrantes, mas também recebe muitos. O último relatório do DESA mostrou que Portugal tem mais de 890 mil migrantes internacionais. Como Portugal consegue fazer isso e servir de exemplo, que pode ser copiado por muitos outros países? É muito simples. Primeiro, haver um consenso nacional. Ah, da direita radical à esquerda radical, passando pelos moderados. É consensual. Segundo, haver regras claras de acolhimento. Não é deixar entrar e ficarem perdidos, não. Haver condições de acolhimento e inclusão. Terceiro, estar apostando nos países de origem, estabilizando situação militar, política, económica, social, investindo em desenvolvimento. Em particular, em África, centro de África e permanente e algo com o Norte de África. Mas também com o próximo e Médio Oriente. Isso que é uma estratégia global, portuguesa, que queremos seja também europeia. Presidente Marcelo Rebelo de Souza, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Às Nações Unidas, com prazer.